Ouça agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Nesse mês de julho, nós comemoramos o julho amarelo. Amarelo porque é relacionado ao fígado e as doenças do fígado, mais precisamente das hepatites virais. É um tema que pouca gente fala, né? Hepatite viral. Por isso que eu vou falar um pouquinho, conversar com vocês e explicar os tipos de hepatite viral que tem no Brasil e, mais particularmente, porque o Brasil já faz parte da iniciativa criada pela Organização Mundial de Saúde, da OMS, chamada Estratégia Global para a Eliminação das Hepatites Virais como Problema de Saúde Pública. Sabe por quê? Porque as hepatites constituem o segundo maior grupo de doenças infecciosas, mortais e letais no mundo. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos cinco tipos de hepatite viral. Tipo A, B, C, D e E. No nosso meio, nós temos mais o tipo A, B e C. O tipo D de hepatite é mais comumente achado na região norte do país. E o tipo E, o E nem existe muito aqui no nosso território. Ele é mais achado na África e na Ásia. Então, o tipo mais frequente de hepatite, que é o tipo A, é a forma mais benigna da hepatite. Esse vírus da hepatite A é encontrado, geralmente, nas fezes. E o que acontece? Você vai tomar um banho de mar, não é? Eu sempre falo que você vai tomar um banho de mar é perigoso porque no mar tem muito esgoto que desemboca no mar, não é tratado, você vai tomar um banho de mar. Você pode pegar a hepatite do tipo A. Você vai tomar uma água, vai lavar uma fruta, vai lavar uma verdura, lavar seus alimentos. E o vírus pode estar lá. Então, você se alimentando também, tomando água e tomando banho em lugares, não só o mar, num lago, numa lagoa, num rio, onde tem próximo um tipo de esgoto não tratado, você sabe que você pode pegar a hepatite A. Os sintomas da hepatite A, muitas vezes, nem existem, viu? Mas, geralmente, você pode ter febre baixa, mal-estar, dor no músculo, ficar com o olho um pouco amarelo, com aquela parte branca do olho, né? Chamada conjuntiva amarela, pele amarela. E, muitas vezes, você nem faz diagnóstico. Muitas vezes, a gente consegue fazer diagnóstico porque o paciente vai para a UTI. Eu já cuidei de vários pacientes de UTI com hepatite A, mas são pacientes já imunodeprimidos, mais doentes, né? Mas não tem remédio para a gente dar. Quando você faz diagnóstico, não tem. O que é muito importante a gente conversar agora, nesse podcast, é saber que tem vacina, prevenção. Tanto vacina para a hepatite A, como prevenção para a hepatite do tipo B. A vacina existe no SUS, ela é de graça. Você chega e fala, ó, preciso tomar a vacina, nunca me vacinei. Então, já aproveita, já toma a vacina da hepatite A e a vacina do tipo B. Por falar em hepatite do tipo B, a hepatite B já é um pouco diferente do tipo A. A hepatite do tipo B, ela você pega por transfusão sanguínea, relação sexual sem preservativo, uso de instrumento cirúrgico contaminado, você vai fazer piercing, muitas vezes tatuagem. Precisa tomar muito cuidado, porque você pode pegar esse vírus. E o vírus da hepatite B, ele dá mais trabalho. Ele dá uma lesão no fígado, que pode levar a cirrose, pode levar ao câncer. E o principal é você saber que, quando você pega a hepatite B, muitas vezes não tem nem sintoma. A gente vai fazer diagnóstico de hepatite B 5, 10, 15, 20 anos depois, quando o paciente já tem câncer de fígado, tem uma cirrose avançada, muitas vezes as pessoas nunca beberam álcool e já apresentam com cirrose, a gente vai fazer o teste sanguíneo e ver que a pessoa tem hepatite B. Por falar em diagnóstico, normalmente, tanto o diagnóstico das hepatites, todas, é feita pelo sangue. Como hoje a gente vê o coronavírus, que a gente faz o teste pelo sangue, para a sorologia, a sorologia para a hepatite ABCDI é feita no sangue mesmo. O diagnóstico é feito no sangue. E a gente vê que a pessoa está contaminada. E esse teste sanguíneo é a vida inteira. Se você, por exemplo, pega a hepatite B hoje, daqui a 20 anos, o seu sangue vai mostrar que você teve hepatite B. E o tratamento? Tem tratamento para a hepatite B? Tem tratamento, mas não tem cura. O SUS tem tratamento, tem os antivirais, que são muito, muito bons, principalmente o tenofovir e o entacavir, são antivirais muito bons, utilizados. E a pessoa, a doença fica controlada, ela não evolui para cirrose nem para câncer. E outra coisa importante é você, mãe que está ouvindo o nosso podcast, quando você é engravida, você tem que saber se você já teve hepatite B, se você não tem hepatite B. Você pode tomar a vacina para a hepatite B na hora que você é engravida. E se você tiver hepatite B e ficar grávida, o nenê, quando nascer, a gente já tem que dar vacina e remédio para ele, para ele não desenvolver hepatite B quando nasce, que é muito sério, isso aí é muito importante. Então, qual é a prevenção? Por camisinha, transfusão sanguínea só em lugares conceituados e que tenham condições de fazer teste, cuidado com piercing, cuidado com tatuagem, não divida instrumento cirúrgico, não divida artigos pessoais, como escova de dente, barbeadores, porque o vírus está lá e pode passar. Bom, e a hepatite C? A hepatite C também, ela é o vírus da hepatite C, ele existe nas relações sexuais, transfusões sanguíneas, muito parecido com a hepatite B. A hepatite B, ela ocorre mais com relação sexual, mas a C também, transfusão sanguínea, instrumentos e objetos pessoais também, cuidado com os objetos de dentista, manicure, vai fazer a unha, precisa tomar muito cuidado com esses instrumentos, todos têm que estar em autoclave, descontaminados, porque você pode pegar hepatite B e C. A transmissão é como eu falei, precisa tomar cuidado com relação sexual, porque eu falo em relação sexual, vocês vão dar risada, mas muitos homens e mulheres ainda fazem e têm ato sexual sem proteção, então precisa tomar muito cuidado, né? E o diagnóstico também é feito por sorologia, como eu expliquei para vocês anteriormente, e o tratamento, a boa notícia é que tem cura, a hepatite C tem antiviral, que nós usamos no SUS, e esses antivirais são muito conhecidos, que eles são conhecidos por antivirais de ação direta, DAA, e esses antivirais, eles curam mais de 95% dos casos, então existe cura sim, mas tem que pegar no começo, né? Então a gente tem que fazer logo o diagnóstico, prevenção é como eu falei, não compartilhar seringas, não compartilhar objetos, as mulheres têm que fazer o teste na hora de engravidar, e isso é muito importante. A hepatite D, ela existe mais na região norte do Brasil, e ela só existe com a hepatite B, hepatite B, quando você pega a hepatite B, precisa ter cuidado para não pegar a hepatite D junto, entendeu? É uma forma muito ruim da doença, muito maligna. E qual é a prevenção da hepatite D? Bom, se eu tomo vacina para a hepatite B, eu não pego o vírus da B, então eu não vou pegar a D. Então você já previne as duas juntas. E como eu falei, a hepatite E nem existe no Brasil, fica mais na Ásia e na África, a hepatite E também é benigna, pega na água como a hepatite A. Então precisa tomar cuidado com os alimentos, para cozinhar, lavar, não tomar banho, ou brincar em riacho, chafarizes, evitar esses lugares. E também não tem tratamento não, igual a hepatite A. A hepatite A não tem tratamento, é só você não tomar remédio, para fazer mais mal para o teu fígado. É ficar em repouso, se alimentar bem, ficar tranquilo. E para todos que estão ouvindo o nosso podcast, precisa tomar muito cuidado com a hepatite alcoólica, essa hepatite alcoólica, ela não é vírus que dá hepatite não, é o álcool mesmo. O excesso de álcool lesa o fígado, dá cirrose, pode levar ao câncer, então precisa tomar cuidado com o álcool, evitar o excesso de álcool. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa conversa de hepatite, principalmente nesse mês de julho, fazer prevenção e tome vacina. Tem vacina, vai no posto e toma lá de graça pelo SUS. Hepatite A e B tem vacina. Hepatite C e D não tem nem a E. Então essa é a nossa conversa dessa semana. Obrigado, fiquem com Deus e muita saúde. Tchau, tchau. Você e o Doutor com Antônio Spreuser E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto